A Comissão de Segurança Pública da LERJ se reuniu de forma excepcional para discutir os acontecimentos presenciados durante a realização do show do DJ Alok na praia de Copacabana no último dia 26 de agosto. O evento, que aconteceu em comemoração aos 100 anos de existência do hotel Copacabana Palace, foi marcado por diversas ocorrências de furtos, confusões e arrastões pelo bairro. Ao todo, foram encaminhados à delegacia cerca de 500 infratores, na sua maioria menores de idade. As três forças de segurança do estado estiveram presentes na audiência, que também contou com a participação de representantes das associações de moradores de Copacabana e de bairros vizinhos. O Corpo de Bombeiros relatou que todas as exigências relacionadas à estrutura do evento foram cumpridas com o nível de segurança adequado. O delegado da Polícia Civil, titular da primeira DPA, atribuiu os delitos a fatores atípicos. Afirmou que as corporações realizaram um planejamento estratégico, tendo como base eventos anteriores que sempre foram realizados na orla. Explicou que não se pode prever o que de fato vai acontecer, mas que as corporações, através da inteligência operacional, deram resposta rápida de adaptação às situações excepcionais que ocorreram. Citou o monitoramento das redes sociais, o fato dos infratores estarem com a mesma vestimenta preta e os arrastões coordenados. O delegado ainda afirmou que todos esses acontecimentos estão no radar da Polícia Civil e já estão sendo investigados de forma minuciosa. Estamos muito atentos ao que está acontecendo. Dados de inteligência indicavam já realmente que havia um indício de um movimento pré-ordenado. A polícia se preparou e realmente foi um movimento atípico. Nós aprendemos muito, captamos muitas informações. Foram determinadas investigações, tanto na DRCI, para apurar essas convocações nas redes, como em delegacias distritais do evento. Essas investigações estão em andamento para nós detectarmos exatamente isso, anteciparmos esses movimentos e agora realizarmos uma ação pontual, firme, em cima desses elementos que se dirigem à orla, a esses eventos para causar essa barbúria. Eu não tenho dúvida que as polícias vão estar preparadas para o próximo evento e vão dar uma resposta à altura para inibir qualquer tipo de comportamento semelhante a isso. O coronel da Polícia Militar falou sobre as estratégias que foram adotadas pela corporação. Cinturões de revistas, efetivo mais numeroso, que resultaram em apreensões de objetos cortantes e no encaminhamento de cerca de 500 menores infratores. O coronel Lobazo também falou sobre a importância e a necessidade do trabalho integrado entre as instituições do Estado. Nós sempre buscamos interagir com todos os atores, que a segurança pública não é só a Polícia Militar, não é só a Polícia Civil. A nossa integração hoje, Polícia Militar e Polícia Civil, é muito boa, é perfeito, o planejamento é todo conjunto. E aí, talvez, o sucesso, conseguimos impedir muita coisa que pudesse ter acontecido ali. E todos os outros atores são chamados, são convidados. Nós conversamos, conversamos com a Prefeitura, conversamos com o Conselho Tutelar, ouvimos o Ministério Público, ouvimos o Judiciário. Eu acho que isso é muito importante no desempenho da atividade da segurança pública. Os parlamentares que integram a Comissão de Segurança parabenizaram a atuação dos policiais, que conseguiram conter os infratores. Fizeram críticas à legislação atual, que permite que esses menores retornem às ruas e cobraram uma medida mais enérgica dos Conselhos Tutelares do Estado e da própria Prefeitura do Rio, que não mandou representantes para a audiência. Eu acho que ficou claro aqui hoje, nessa audiência pública, que a gente está diante de um novo fenômeno. Os arrastões, esses crimes de furto e roubo em grupo sempre ocorreram, mas agora está passando a ser realizado de uma maneira mais organizada, mais premeditada, mais combinada, com os bandidos usando estratégias para dificultar a ação da polícia. As políticas públicas são fundamentais para combater o crime, as políticas sociais, de educação, de saúde, oportunidade, enfim. Mas a gente chegou a hora que a gente tem que discutir essa questão da maioridade penal, porque tem muitas crianças e jovens que estão sendo usados para isso ou estão participando disso, por conta da impunidade também de achar que não vai acontecer nada. Onde estava o Conselho Tutelar? Onde estavam os outros órgãos? Onde estava, por exemplo, Secretaria Municipal de Ordem Pública? Então, hoje nós temos aqui, como sempre, as instituições do Estado, prestando contas, falando sobre o planejamento, prestando contas para a população como um todo. Mas a Prefeitura, que foi convidada a comparecer, mais uma vez não comparece à Alerje. Os deputados Rodrigo Amorim, Felipe Poubel e Marcelo Dino, que também integram na Alerje uma frente parlamentar em defesa da redução da maioridade penal, prometeram pressionar o governo federal para pôr em discussão essa pauta. Para os parlamentares, todos esses acontecimentos presenciados em Copacabana são exemplos de que menores infratores precisam ser responsabilizados por seus delitos. Eu espero que na próxima nós tenhamos aqui o Judiciário, nós tenhamos o Ministério Público, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos um apanhado de outras partes que são importantes nesse quebra-cabeça para que possamos montar e mudar essa história. Agora, uma coisa é fato, sendo enfático, não adianta achar que esses menorezinhos aí, esses garotinhos, que todo mundo fica com pena, vai mudar. A gente tem que trabalhar assim com políticas públicas, eu acho importante, mas aqueles que não querem consertam tem por onde correr não, irmão. Tem que agir conforme tem que ser mesmo, com força, com rigor. Nós estamos cinco à frente parlamentar, sabemos que é uma legislação, uma questão do Congresso Federal, e nós vamos pressionar enquanto parlamentares estaduais, através da nossa frente.